Gente, hoje aqui no blog Quero Ser Jogador, Participação Internacional. Ele não é jogador de futebol, é ator. A gente acabou de assistir um filme aqui no Festival de Cinema sobre futebol, de um sonho de um menino que quer ser jogador de futebol, e eu trouxe ele pra participar e dar umas dicas pra vocês, que tem toda a base uruguaia, de uns jovens que querem ser jogadores de futebol. Tu deveria ver algo pra lá? Sim, tem que meter-lhe sempre, tem que nunca abandonar, tem que estudar, a parte de jogar no futebol sempre, e sempre tem que ter um resguardo para poder, se depois de jogar no futebol não tem outra coisa pra fazer, tem que estudar antes também, pra ter uma futura carreira depois desse futebol. E tá, tem que meter-lhe sempre, não importa que seja bom, que seja malo, sempre tem que estar aí, praticar, praticar e praticar. Então gente, se inscrevam aqui no canal, eu vou deixar o trailer do filme embaixo, se puderem assistir o filme, que com certeza vocês vão gostar. Valeu, muito obrigado.